O nosso quadro de vitrines de hoje tem várias sugestões legais que eu sei que você vai gostar, mas a gente quer começar falando sobre uma persiana linda da Uniflex. Nós gravamos esse projeto recentemente e dessa vez eu quero repercutir os detalhes dessa persiana maravilhosa que aplicada nesse projeto ficou assim incrível. Olha só! Nós acabamos de gravar nesse projeto lindo que tem a assinatura do arquiteto Renato Telles e as persianas da Uniflex estão roubando a atenção no projeto porque essa coleção linda, xangrilá, nesse tecido todo delicado, o que não significa que não seja resistente, harmonizou super bem na sala, a cortina é toda motorizada, vocês estão vendo aqui como é prático acionar, pode abrir uma ou todas ao mesmo tempo no controle do dedo, eu acho isso sensacional, motorizar a cortina da sua casa sim faz toda a diferença e as imagens são lindas desse projeto que eu queria deixar você agora curtindo e se inspirando um pouco mais. Música 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 Música